Desce, sobe e vai Desce, sobe e vem piranha Desce, sobe, vai, desce, sobe, vem piranha Depois da revoada, já sabe, é rave na cama Depois da revoada, já sabe, é rave na cama E eu só paro quando eu tiver overdose de buceta Eu só paro quando eu tiver overdose de buceta Só paro quando eu tiver overdose de buceta Joga o bucetão na cara, na pica, vai, senta, senta Joga o bucetão na cara, na pica, vai, senta, senta Joga o vulcetão na cara, na pica, vai senta, senta O Gulbit 013, 0-0-0-0-0-13 Vai te pegar gostosa Desce, sobe, vai, desce, sobe, vem piranha Desce, sobe, vai, desce, sobe, vem piranha Depois da revoada, já sabe, é rave na cama Depois da revoada, já sabe, é rave na cama Eu só paro quando eu tiver overdose de buceta Eu só paro quando eu tiver overdose de buceta Só paro quando eu tiver overdose de buceta Joga o vulcetão na cara, na pica, vai senta, senta Joga o vulcetão na cara, na pica, vai senta, senta Joga o vulcetão na cara, na pica, vai senta, senta O Gulbit 013, 0-0-0-0-0-13 Vai te pegar gostosa Vai, vai, vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa